Olá pessoal, olá Chico Abelha! Moro no sítio na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Espero que vocês gostem aí do vídeo com a minha bisavó, que viveu a vida inteira na roça. Eu tenho um canal no YouTube de plantas medicinais, o nome é Capitão do Cerrado. E eu convido todos os amigos a se inscreverem no meu canal. Chico Abelha, muito obrigado por essa oportunidade e espero você aqui para comer um queijinho e tomar um cafezinho com a gente. Eu nasci no dia 21 de dezembro, na Fazenda Pulador, município de Água Clara. Era a casa que eu fiz de pau a pique. Pau a pique. Ela era coberta de capim e as paredes eram de goirova. Goirova. Vó, e os pais da senhora? Trabalhavam de quê? Trabalhava na roça, plantava milho, arroz, feijão. Sua mãe era dona de casa, né vó? Era dona de casa, só fazia o serviço da casa, cruzei lá nas crianças, porque nós fomos 12 irmãos. 12? E o que mais que ela fazia? Ela vendia alguma coisa na cidade, fazia queijo? Não, ela não vendia nada. Nada? Ela fazia farinha de milho, fazia farinha de mandioca, fazia porvir, fazia fubá, tudo em casa. Socado o milho, socado no monjolo. Lá tinha bica d'água, vó? Tinha. Tinha bica d'água? Tinha bica d'água, tinha ocasião que às vezes ele precisava mudar, que acabava o mato já não estava bom mais para plantar. Ele mudava de fazenda, né? Às vezes ele mudava naquela fazenda, às vezes ele tinha que lidar no porco. Vó, naquela época, como eram as roupas? As roupas, as mulheres vestiam de roupa em postura certa, não tinha esse negócio de mini saia. Minis saia e a gente nunca usou, graças a Deus ninguém usou essa roupa, assim. Só usou roupa, vestido. Naquela época eles vestiam short, vó? As coisas? Os meninos? Não. Naquela época ninguém usava short. Usava as caixas longas, compridas. Naquela época, vó, quando as mulheres ganhavam neném na fazenda, como é que era? Como é que se fazia? Olha, Gia, quando elas ficavam grávidas, naquele tempo não tinha essa facilidade de hoje, que hoje em dia as mulheres ficam grávidas, já vai no médico, já faz pré-natal. Naquele tempo não tinha essas coisas. E quando a mulher ia ganhar o neném, vinha uma mulher daquelas que está acostumada a ter neném. Cuidar dela, ganhar o neném, ajudar ela a ganhar o neném. E cuidava ali três dias. Aí ela ia embora para a casa dela. Aí a mulher que ganhou o neném já começava a lavar a roupinha do neném, até oito dias. Aí ela já começava a luta do dia, como era costume, antes de ter o neném. O chá que a senhora falou que eles faziam lá, que tinha mestrasto? Mentrasto. Mentrasto. É, fazia um, cozinhava um mentrasto numa vasilha lá e punha na bacia e dava banho na mulher. Porque ele era bom para adiantar o parto. O pai da senhora fazia muito remédio, né, vó? Para o povo que estava naquela região, né? Ele fazia. Do mato, né? Ele dava remédio. Ele tinha um livro que ensinava ele... A fazer os remédios. É. Aí fazia. Aí ele encomendava, às vezes, da cidade, remédio. Que sempre tinha um homem que saía lá para o sertão, que vendia remédio. Então ele saía mascateando, assim, e levava remédio para vender. A senhora lembra dos remédios? Você era remédio igual a esses de hoje ou eram os remédios mais caseiros naquela época? O que a gente usava lá, na fazenda, o remédio era grão de saúde, saúde das mulheres, pilulas da família. Eram os remédios daquela época? Pilulas da vida. Olha isso, olha. Pilulas reuta. Eram os remédios que o mascate levava? Que o mascate levava. Aí o pai da senhora, que é meu bisavô, né? É. Aí ele fazia os remédios no mato lá, de raiz. Aí ele tinha as raiz medicinais, né? Ele fazia os remédios do mato. Só que eu não lembro mais o nome dos remédios do mato. Só que ele fazia as raizadas. Eu lembro que a senhora falava para mim, ele usava cavalinha, algodãozinho. Todos esses remédios ele conhecia, né? Carobinha. Isso aí é para limpar o sangue, né? Ele fazia, né? Fazia. Então, ele era muito respeitado. Eu conheci muita gente que falava dele. Tem uma... Teve uma mulher que o marido... Ela estava inchada, muito inchada. Foi para Campo Grande, tratou lá. Os médicos mandaram ele vir trazer ela para casa para... Para ficar sossegada lá, mas não tinha cura. Eles, como dizer, eles lavaram a mão. É. Dizem que já não tinha mais jeito. E aí o marido dela falou para o meu pai, olha João, eu não quero que a minha mulher vá morrer em mim. Você trata dela aí para mim. Aí ela ficou há uns três meses na casa do meu pai. Ele tirava os ramos do mar, trazia, minha mãe fazia os banhos, dava para ela e ele encomendou uns remédios, que esse eu não a lembro. Os remédios que ele encomendou para ela. Sei que a mulher sarou. Depois que ela sarou, ela esteve em Campo Grande. Aí o marido dela levou ela no consultório lá do médico. Aí o médico olhou para ela e falou, mas o que você fez? Olha, tem um raizeiro lá na fazenda, lá no sertão, na beira do Cangaia, que ele tem um livro lá que ensina ele. Então ele tirava os ramos que ele cunhia lá e fazia para ela. Fazia banho, fazia chá. E graças a Deus sarou, né, vó? Graças a Deus ela sarou. Aí o médico falou assim, eu quero conhecer esse homem, fala para ele vir aqui. Mas ele não foi. Não foi, não. Ele não foi. Ele era mais do mato, a vó ficava no canto dele, né? Foi quantos filhos o vó cuidou no mato? Os irmãos, doze, né? Doze. Tudo no cabo da enxada, vó? Tudo no cabo da enxada, no machado e na foice. Ele ia fazer roça, ele chegava no mato, naquele tempo não tinha trator, né, vó? Era no machado, na foice. E na enxada e no enxadão. Enxadão. Aí a senhora também ajudava, né? Ajudava, mas sempre ajudava na plantação. Na plantação. Quando era tempo de plantar, aí eu ia para lá, levava a marmita para ele no almoço. E aí ficava até de tarde. Mas da parte da manhã, até minha mãe fazer o almoço, eu ajudava em casa. Eu tratava do esforço. Olhava as galinhas. Barria terreiro. A hora que o almoço estava pronto, a minha mãe me chamava e falava, você vai almoçar aqui ou vai almoçar lá com o teu pai? Não, eu quero almoçar lá com o meu pai. Pode pôr a comida para mim aí. Aí você vai comer na roça. Aí ela punha a comida e arrumava na marmita lá e eu pegava aquela vazia e andava três quilômetros de pé para chegar na roça. Na roça. Aí chegava lá, eu gritava no meu pai, ele estava covando. Trabalhava o dia inteiro, vó? O dia inteiro. Era difícil ele fazer uma parada. Naquele tempo o sol não era quente como agora. Era diferente, né, vó? O tempo é diferente. Só para... Até eu quero entrar na parte do tempo, mas aquelas roças de toco, vó, como é que era aquilo? A pessoa falava que tinha roça de toco antigamente, né? É, essa que o meu pai fazia. Ele cortava, descoivarava tudo? Cortava e... Ia no jeito de queimar. Aquelas árvores, ele cortava tudo, baixava os gás, cortava de machado. Aí ele chegava ao tempo de queimar, sempre queimava em agosto. Dia 24 de agosto era o dia dele queimar a roça. É verdade que o povo antigo olhava para o tempo e falava, vó, tal dia vai chover e chovia mesmo? Isso era acontecido, vó? Às vezes acontecia certo. O pai dessa hora fazia isso, vó? Ele olhava o tempo e falava, vó, hoje, amanhã vai chover, tal dia vai chover. Meu pai, ele observava há muito tempo. Às vezes ele falava alguma coisa e dava certinho. Vai chover, tal dia, mais ou menos, vocês podem esperar. Daqui três dias, ele falava. Daqui três dias vocês podem esperar a chuva que vai vim. E vinha mesmo, vó? Vinha. Será que isso era a fé, vó, das pessoas? Antigamente era diferente a fé das pessoas? Não sei. Outra coisa, quando começava uma seca, como está agora, a gente fazia penitência. Naquele tempo, a gente era católico. Mas um católico que era difícil ir na igreja, porque lá não tinha igreja, era quando um padre ia lá, ou o bispo, para batizar, para crismar, o pessoal de lá. Então, eles iam lá, faziam aquilo lá, celebravam a missa e iam embora, né? O povo antigo tinha muita fé, né, vó? Tinha. Era uma fé diferente. É verdade. Hoje em dia, né, vó? Hoje as pessoas não têm aquela fé, parece que não tem aquela... As pessoas esquecem, às vezes, de olhar para a lua. Não sabem nem as fases da lua, né, vó? É. Eu, por exemplo, eu aprendi. Minha mãe ensinou para mim e eu aprendi as fases da lua todinha. A vó Narcisa teve os 12 filhos, tudo na fazenda, vó? Como é que foi? Tudo, tudo. Não teve nenhum... Nenhum médico, vó? Nenhum médico, nenhuma parteira formada. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ela perdeu uma criança, porque ela estava grávida de seis meses. Aí, aconteceu que faleceu uma vizinha lá de fazenda, né? Aí, meu pai mandou um recado para ela ir lá. Ela vem para nós passar a noite aqui no velório. Aí, minha mãe foi, montou no cavalinho e foi. Quando ela abortou, aí ela já começou a sentir mal. Sentir mal. Aí, ela abortou essa neném. Mas foi só isso aí também. E para curar o umbigo naquela época? Porque as crianças tinham que curar o umbigo, né? É. A parteira, ela sabia cortar, cortava com tesoura, aquilo. Como é que era, vó? Explica para mim. Eles pegavam a tesoura e passavam em água quente, passavam no fogo, desinfetavam bem as tesouras. Naquele tempo não tinha nem álcool. A gente nunca usava para comprar álcool. Desinfetavam no fogo e na água quente. É. Então, era desse jeito. E agora eu fugi outra vez. Não tem problema, mas continua. Então, você estava falando que as parteiras faziam ali na tesoura, com água quente, né? E cortavam. E para curar? Cortavam o umbigo. Aí, era azeite de momona feito lá no sertão. No sertão. Fazia o azeite de momona e fazia o pó de fumo. Aí, passava o azeite, dava banho no neném, passava o azeite no imbigo e depois passava o pó de fumo por cima. Mas não punha para dentro, não. Às vezes, a pessoa fala que o pó de fumo fazia mal, então, de certa, é porque curava errado, né? Colocava dentro. Então, era para fora que colocava. Só por fora, só por fora. Por fora. Com o azeite de mamona. Com o azeite de mamona. Com o azeite de mamona. Então, é isso aí, vó. Mas, é um tempo que passou, né? É. E hoje, as coisas modificaram tudo. E eu quero que a senhora deixe uma mensagem de final para nós, né? Falando, assim, o que a senhora sente saudade naquele tempo, né? E se hoje, se estivesse aqui, do lado da gente aqui, né, o pai da senhora, a mãe da senhora, como é que eles olhariam o mundo hoje, vó? Assim, o que eles, se a senhora, que já é antiga, né, tem um olhar diferente do mundo hoje, como a senhora acha que eles olhariam esse mundo hoje, vó? Ah, eu acho que eles ficaram muito tristes de ver, do jeito que está as criações, com fome, por causa do pasto, que não está tendo, né, está seca. Eu acho que eles ficavam muito tristes. Mudou muita coisa, né, vó? Mudou. Muita coisa. E as pessoas mudaram também, né, vó? Mudou. O amor esfriou. E, antigamente, as pessoas tinham aquele prazer de estar reunindo as famílias, né, nas casas. Sempre sábado, domingo, iam na casa do outro. Lá, as fazendas, quando era muito perto, eram duas léguas, três léguas, seis léguas. Então, eram os vizinhos que tinham as mortas. Então, muita coisa mudou. E a senhora hoje, a senhora, qual o recado? A mensagem que a senhora pensa hoje, assim, que faz a diferença entre as pessoas. Então, é isso, é o amor, né, vó? Entre as pessoas, né? O amor. Hoje falta amor nas pessoas, na família, né? É. Naquele tempo, a gente não via esse negócio de estar matando a gente. Bom. Tinha, né, vó? Mas não era igual eu hoje, né? Algum. Era muito difícil, né? É. Muito difícil. Muito difícil. As pessoas não tinham olho gordo para pegar as coisas dos outros que não tem hoje, né? Hoje, mudou muito. Então, para a senhora, antigamente era bem melhor do que hoje, né, vó? Ah, era o sossego. Trabalhava, mas trabalhava feliz, né, vó? Trabalhava feliz. Na época da colheita, juntava todo mundo. Guardava na onde, vó, os mantimentos da roça? Quando colhia muito milho. Tinha o paiol. Paiol. Colhia o milho no paiol, o tanto de comer o ano inteiro. Até colhia outro. E aquilo que... Acho que é tuia. Tuia, a senhora conheceu? A tuia é o arroz. O que é tuia, vó? Tuia, você faz... Lá era a casa de pau a pica. Então, tirava a gueirova e rachava ela. Fazia aquelas... Igual as tábuas? É. Rachava ela, assim. E fazia a estiva. Depois fazia igual um chiqueirinho, assim. E barriava. E aí colocava o mantimento. Bem barriadinho. Deixava secar. Aí quando cunha o arroz, banava. E punha lá na tuia. E aí ia tirando... Põe no mojolo pra chocar. O mojolo, ele era movido na água, né? Caia a água, ele levanta. Ele tinha a bica d'água. O pilão. Tinha a bica d'água, caia no mojolo e o mojolo funcionava. Tá bom. E ajudava muito aquilo, viu? Ajudava. Eu ajudei minha mãe a fazer muitas vezes farinha de milho. Fubá. Fubá. Tudo era feito, socado no mojolo. No mojolo. E a família... E tratava toda a família com isso aí, né, vó? Que era... Tratava e... Todo mundo usava isso, né? Açúcar não tinha, vó? Naquela época era mais o... A rapadura que usava? Rapadura. Mas era rapadura. Mas de vez em quando, às vezes... Estava em condições... A pessoa encomendava os outros pra levar. Porque naquele tempo era carro de boi, né? Carro de boi. As viagens, então, eram longe, vó? Era longa. Quando... Se fosse pra ir daqui em Três Lagos, por exemplo. 60 quilômetros de carro de boi. E hoje um carro moderno em meia hora tá em Três Lagos. O carro de boi levava o quê? Uns dois dias, vó? Sei lá? Mais ou menos? Se os boi fossem uns boi... Bão, né? Velho, já... Forte, gordo, animado pra fazer viagem. Às vezes fazia. Com... Um dia e meio. Aí pousava na estrada. Pousava na estrada. Fazia jantinha lá na... Na beira do corgo. Na beira do corgo. Já levava as panelas no jeito de pôr nas tacas. Porque não tinha outro jeito. Põe as duas estacas e põe um pauzinho assim e põe as panelas de arco. Aquelas de arco. Olha. Eita, que tempo passa. Dá saudade, né, vó? E muito. Muita saudade, né? Vai passando o tempo, né, vó? Ixi. Tempo passou, passou e agora tá nessa situação, né? Mas a gente tem que conformar porque tá escrito, né? Vó, tem alguma coisa que você... Lá atrás que a senhora tem mais saudade, assim, que chega dói. Coisa que dá muita saudade mesmo. Lá do tempo que a senhora... Lá da infância da senhora. De um animal, ou de uma pessoa, ou de um lugar. De um lugar. Um lugar que a senhora tem saudade, antigamente. Nós moramos num lugar que foi onde eu casei. Na fazenda do meu tio, Abrão. Então, a gente trabalhava ali. Ali nós tínhamos horta. Tratava dos porcos ali. Engordava. O gasto era aquela beleza. Não faltava banha. E tinha as vaquinhas pra dar o leite, pra nós tomar. Eu vou falar pra você que foi um lugar melhor que nós moramos, foi lá. Que deu saudade. A bica d'água passava virando a cozinha. Que coisa abençoada, né? Agora... Hoje você vê a dificuldade que tem. Tudo seco, mas... Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós.